Ordem dos Advogados, no bem-ministro, a justiça promete, sem loura rica do Conselho, ministro, Advogado Timorão, Sira, Russo, atuaremos, gestão, balo, nilinho, halo, limitação, o Advogado Internacional, Sira. Escritório e advogados, pelo menos, acumulamos Advogado Timorão, Sira, ou dirige-se Advogado ou dirige-se Advogado Internacional, Ruma não é bem mais louco, nem escritório, nem a velha sai, não é? Seu excelente ministro da Ruma, lá está o que estamos, não é importante, estamos a ser relacente, é o mais pior, o ministro de Sira. Agora, estamos a ser relacente, eu não estou a ser relacente, mas estamos a ser relacente. Mas também, não estamos a ser relacente, mas parecem que ficar precisando de algo continuá-lo, não estamos a ser relacente.